Olá, olá! Você pode pular a sua mão? Olá, olá! Você pode pular a sua mão? Bem-vindo! Bem-vindo aqui no nosso terceiro vídeo da série 4 Vídeos sobre Londrina! Ah! Today I have a special guest! Tenho um convidado especial hoje! Tenho certeza que vocês vão amar! Quem será? Vou dar uma dica! Pare, pense e fale para mim! O que acontece quando andamos descalços aqui em Londrina? Very good! Se você pensou ou disse que ficamos com a sola do pé vermelha, você acertou! Em inglês, ficamos com o Redfoot! Congratulations! Mas por que será? Você sabe? Nada melhor do que ele! O Redfoot! Para explicar por que isso acontece! E depois trilhar os caminhos das landmarks de hoje! Welcome, Redfoot! Esteja bem-vindo! Hi, everyone! Thank you, teacher Edilane! I'm happy! Eu sou lá do projeto Conhecer Londrina! Eu fico vermelho porque a terra do norte do Paraná tem composição de rochas basálticas ricas em ferro que deixam o pé vermelho! Redfoot! I am a landmark of Londrina! Eu sou uma marca de Londrina! Vamos comigo conhecer outras Londrinas mais marcas? Welcome, Redfoot! Amazing! Muito legal! É verdade! O meu pé também fica red quando eu ando na terra descalça! Redfoot! E o seu, amiguinho? Ah, muito legal você sair lá para conhecer Londrina, Redfoot! Para apresentar mais little marks para nós! Yes, Kate! Sabia que eu tenho uma prata com o meu nome de Londrina? Você já ouviu falar em prata, pé vermelho? Em inglês, falamos Redfoot Square! Ela fica bem pertinho do Shopping Aurora, Aurora Shopping Mall! Ela tem sombra e espaço para descansar! Uau! Que legal ter uma praça com seu nome, Redfoot! O Kate! Você sabia que o Museu Histórico de Londrina também é uma landmark? Yes! A Historical Museum preserva objects, images, documents, and memories! Memórias do nosso povo, da nossa history, da nossa história! Redfoot! Redfoot! No Historical Museum, podemos ver como Londrina era antigamente, não é? Tudo era muito diferente, não é, Peter Edelaine? Sure, Kate! É verdade! The Historical Museum ajuda a preservar e valorizar a memory, a memória da nossa cidade! É um lugar muito especial que todos deveriam conhecer! I totally agree, Peter Edelaine! Concordo totalmente! Mas eu quero aproveitar para mostrar a minha favorite landmark! A minha favorita é o Wigapong Lake! Eu gosto porque ele tem pista de caminhada para o meu Redfoot! O Lake é como se fosse um espelho d'água rodeado do Greenpeace! Árgores verdes e grandes! Ah, o Wigapong Lake é very beautiful! Muito lindo! É verdade! The Wigapong Lake is very beautiful! É um lugar perfeito para passear, fazer exercícios ao ar livre, andar de pedalinho e curtir a beleza da natureza! Eu amo Londrina, Redfoot! Me, too, Kate! Eu amo Londrina! Eu também amo Londrina! E hoje, I'm very happy! Estou muito feliz por ter mostrado my favorite landmark! The Wigapong Lake is very beautiful! Redfoot, eu também tenho uma favorite landmark, Fabinho! Really? Verdade? Kate, mostra aí! What's your favorite landmark? Qual é a sua landmark favorita? My favorite landmark is Cabrinho Lake! The Cabrinho Lake is very beautiful! Ouçam com atenção e repitam! Listen and repeat! The Cabrinho Lake is very beautiful! The Wigapong Lake is very beautiful! Great! E essa, lá do Cabrinha, é muito bonito! Lá tem playground e pista de caminhada, Redfoot! Eu me divirto bastante! Uau! E olha aí o inglês! Playground! Para você, Kate! E todos os amiguinhos! Brincar e se divertir! Play and have fun! Yes, teacher! I love to play and have fun at the playground! Amazing! Maravilha! E olha só! Temos outras landmarks para descobrir na trilha do próximo vídeo! Uau! Vou te ver no próximo vídeo, Redfoot! Talvez esperar para ver o que vem por aí! I'm curious! Estou curiosa! E é! Estarei no próximo vídeo, Kate! Vamos descobrir muitas outras Londrinas landmarks! Perfeito, Redfoot! É perfeito! Junto continuaremos descobrindo mais Londrinas landmarks! Bye, bye, my friends! Bye, teacher! Bye, Redfoot! Bye, everyone! Bye! See you in the next video! I will see you in the next video! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma